Vinheta Pararara De volta com o show do esporte Ex-alunos jogando Campeonato da tarde Rogério Sene no gol Olha aí Esse aí é o Stefano Filho do nosso grande Tetra campeão Vem conhecer o Stefano semana passada Com o Patrício O Patrício estava aqui comentando o jogo Apresentamos o Stefano a ele Vamos lá Olha o Paulo Sérgio Chutou Daí o Daniel Beleza meu amigo Tranquilo Vamos ver o que vai acontecer Vai Vem, vem, vem Vem aqui agora Vem, vem, vem 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 Vamos lá, vamos lá. Vem, vem, vem Vem, vem Vai, vai, vem Vai, vai Vai, vem É o Robert Esse é o Boisés, jogou no Felipe Estefano Olha aí, olha o Arthur Bateu, entrou Gol Olha aí Golaço Gol Legal, Arthur Abre o placar Bom, meu querido, bom domingo pra você, cara Gol, legal, Arthur Guardou na rede do Rodolfo Rodrigues Tá aí o rapaz que deixou a bola na rede, foi lá e guardou Atlético Nacional 1x0 1x0 Atlético Nacional Álvaro Valeu, meu filho Filho do Marcão deixou o gol agora, hein Bom domingo, Álvaro Oi Joga a bola igual a ele, foi do Marcão Tá jogando melhor Fez o gol Que isso, que isso, Álvaro Bom domingo, Álvaro Olha a jogada Olha aí o Arthur, filho do Eduardo Mesquita Fez um bonito gol Ele joga bem Ele joga bem O nosso amigo Álvaro tá brincando Aqui no comentário O cara joga bem O cara fez um gol Fez um bonito gol Guilherme Felipe Arthur Felipe ficou pra trás Rubens Sousa Rubens Sousa foi do Internacional, né Internacional de Milão Quem jogou no Internacional foi Rubens Passo Outro também é do Uruguai Olha aí Stefano Zeca Júnior É o do ano dos Zecas Capitão Zeca e Zeca Júnior Que durante anos jogaram juntos Normaram dupla de zaga em dois campeonatos seguidos O capitão Zeca era zagueiro central E o Zeca Júnior é o quarto zagueiro Vamos ver o que vai acontecer Vitor Jogou pro escanteio Vamos ver o que vai acontecer Estêvano foi Moisés salvou Tem duas deles aqui, olha aqui Tem que sobrar no meio, certo? Tem que subir muito Errado, errado Isso Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Vamos ver o que vai acontecer Sendo Vamos ver Olha o Rodrigo Vicente Quem está como técnico do time é o João Klebe João Klebe estava treinando o time Botou lá na faixa azul Lá de samurai Daqui a pouco a gente vai filmar o João Klebe Vamos ver o que vai acontecer Olha a jogada Daqui a pouco tem Gilson Ricardo Para a alegria do Brasil Daqui a pouco tem o Gilson Gilson vai jogar daqui a pouco Melhor futebol do mundo Torcedor brasileiro Tá, já estou indo Tá, já estou indo Olha o Jérô Olha o Jérô Olha o Jérô Beleza meu amigo Semana passada Ô meu amigo, obrigado Ô beleza, Ricardo Ô beleza, Ricardo Eu que agradeço querido Tamo junto isso aí O intervalo eu te chamo aí Obrigado Ricardo Vamos lá Vamos lá Segue o jogo Vamos lá Vamos fazer o seguinte Vamos fazer uma pequena pausa Um break rápido A gente volta daqui a pouco Voltamos daqui a pouco Com o show de artistas Obrigado Obrigado Obrigado